Então vamos lá, né? Enquanto o pessoal vai chegando, falar que hoje o dia foi bem corrido, bem intenso, a gente tá aí trabalhando com um método, a abertura das inscrições aconteceu hoje, tem um monte de dúvida, tem um monte de gente que tá falando com a gente e a gente tá trabalhando aí pra fechar essa turma, eu acho que vai ser uma coisa bem legal a gente dar esse pontapé inicial agora nessa turma, vamos ver quanto tempo, né? Se a gente vai fechar ela antes ou se a gente ainda vai ficar mais alguns dias abertas e eu separei um tema bem legal pra gente falar e que é um tema complementar do que a gente falou no workshop, teve gente que disse que não conseguiu ver todas as aulas a tempo, que acabou se perdendo, infelizmente o workshop não tem como ficar aberto, né? Eu acho que foi uma super produção e foi bastante intenso pra gente aqui no lado de cá e agora tá aí, né? A gente fechou e abriu agora pra quem quer realmente fazer um tratamento, pra quem quer realmente seguir num processo mais profundo aí de mudança, né? E hoje a gente vai falar de fome, ferramentas e estratégias, né? Eu não sei quem daqui que fez o exercício da fome, que foi o exercício da aula 3, né? A gente falou um pouquinho de fome, falou um pouquinho da fome mais fisiológica, fome mais emocional E até nessa aula que a gente teve, eu falei um pouquinho o quanto que a fome, ela tem vários tipos de fome, né? Eu acho que hoje a gente vai falar de alguns tipos de fome Então na aula 3 lá, a gente falou da graduação da fome, a reguinha da fome, vocês lembram? Alguns fizeram exercício, postaram na comunidade Por falar em comunidade, gente, né? Tivemos aí a ganhadora do resumo anunciado lá na comunidade Porque, né? Um monte de gente mandou resumo, mas tivemos que escolher uma ganhadora Foi muito legal esse processo dos resumos, né? E na aula 3 a gente falou de fome, né? Então a gente falou de fome, a gente graduou a fome na aula 3, né? Então a gente falou um pouquinho da diferença da fome biológica, né? Da fome fisiológica pra fome emocional Mas eu queria aprofundar um pouquinho mais aqui com vocês Boa noite pra quem tá chegando Eu queria aprofundar um pouquinho mais hoje com vocês E a gente poder falar de outros movimentos de fome Porque às vezes a pessoa fala assim Ah, eu tenho uma fome emocional Porque não é fisiológica Mas ainda sem ser a fisiológica A gente tem vários tipos de fome, né? Então quem é que fez a tarefinha lá da aula 3, né? E tentou graduar a própria fome Quem fez esse movimento de graduar a fome Deve ter percebido coisas, né? Deve ter percebido o que às vezes é difícil Ou que às vezes você acaba comendo mesmo quando você não está com fome Teve gente que me respondeu, me mandou direct e falou assim Ah, Priscila, eu percebi que eu não tava com fome Mas não adiantou Porque eu acabei indo lá e comendo, né? Eu acabei indo lá e exagerando Ou eu não consegui parar Ou eu não consegui resistir, né? E daí aqui a gente poder falar um pouquinho mais dessa fome, né? Porque a nossa fome Ela é muito voltada pro nosso corpo, né? Então a nossa fome A gente recebe um estímulo, né? A gente recebe uma informação sensorial dela Mas o nosso sensorial Ele tem várias camadas Vocês concordam? A gente tem várias camadas do sensorial Então por isso que é legal A gente poder aprofundar um pouquinho mais No que seriam essas camadas Da fome, né? Do sensorial da fome Justamente porque A gente tem vários tipos de fome A gente tem vários estímulos A gente tem várias formas também de perceber E que algumas pessoas percebem mais tipos de fome do que outras, né? E eu preparei aqui uma fala sobre os tipos de fome São muitos tipos de fome E hoje a gente vai falar de alguns A Eliane fez o exercício, né? Eu acho que foi isso que a Eliane tá falando, né? Fez o exercício E percebeu talvez Que a gente Naquele exercício a gente tá falando muito De uma fome de estômago, né? Uma fome do que tá acontecendo no nosso estômago Mas a gente no sensorial Quando a gente abre o sensorial A gente tem vários outros tipos de fome Eu acho que esse que é o legal Da gente poder até aprofundar um pouquinho agora, né? Uma fome que é muito típica E que vocês com certeza já perceberam Porque essa é fácil da gente perceber, né? É a fome A fome dos olhos, né? Vocês já viram aquela expressão? Ai, aquele prato me enche os olhos Ai, tal comida me enche os olhos Então, eu como com os olhos Vocês já usaram essa expressão? Porque sim Quando a gente fala de fome A gente tem estímulos Muito diferentes, né? Então, o comer com os olhos A fome dos olhos, né? Às vezes a pessoa não está com fome Mas ela tem uma fome dos olhos, né? Ela tem aquele estímulo visual Que muitas vezes vai fazer o quê? Vai fazer com que ela tenha vontade de comer, né? É o que enche os olhos É aquilo que nos conecta, né? Aqueles pratos mais apelativos Mais bonitos E o quanto que a gastronomia também Ela é preparada hoje em dia Para estimular os nossos sentidos E o visual é muito típico, né? Quem já viu aquele postzinho lá Imitando o Masterchef lá Com uma comida do dia a dia, né? E o que significa isso, né? Essa brincadeira que algumas pessoas fazem É o trabalho visual, né? Ou seja, a forma de estimular A fome ou o ato de comer Através do visual Então, a fome dos olhos Que eu digo assim, né? A fome dos olhos Como se fosse uma expressão Essa, né? Ela traz esse ponto Que é o estímulo visual A gente não pode simplesmente dizer Que a gente come Ou porque a gente Tá com fome fisiológica Ou porque a gente tá Com alguma emoção A gente tem muitos outros Estímulos que podem nos levar A gente a comer, né? Por exemplo Uma fome mais social Se a gente tá num ambiente, né? Que existem determinadas comidas Existe um contexto A gente também tem aquele movimento Muitas vezes Pra comida E que pode ser até Enfim, um movimento mais ruim Pra comida Levando em conta esse social, né? Meninas que tão chegando Estamos falando de tipos de fome Ferramentas e estratégias Então, esses estímulos Que nos levam a comer Eles são muito interessantes Muito importantes E é legal a gente ficar atento, né? Então, a fome dos olhos A fome daquilo que estimula O nosso visual Uma outra fome E que daí essa tem até Repercussões na atualidade Que é a fome do nariz, né? O que é a fome do nariz? Aquelas pessoas que pegaram o covid E perderam o olfato Elas perderam muitas vezes Também o paladar Elas perderam muitas vezes Também o interesse pela comida, né? O quanto que o nosso olfato Ele faz parte, né? Do nosso se alimentar, né? Então, o experimentar O sentir o aroma, né? Isso também faz parte Quando a gente tem Uma comida muito cheirosa No ambiente A gente tende a ter vontade De comer aquilo, né? Isso é uma coisa, assim Bastante comum, não é verdade? Então, o estímulo também Do olfato, o estímulo do nariz Ele também é bem importante Quando a gente fala De um movimento para a comida, né? Aliás, existem até Na indústria alimentícia Alguns produtos, né? Alimentos industrializados Que eles são feitos Para estimular o olfato das pessoas Às vezes até Tem um cheiro de uma coisa E o gosto nem é daquilo Mas tem um cheiro interessante, né? Isso aparece, né? Isso aparece na gastronomia Isso aparece também Na indústria alimentícia, né? Então, o quanto que também Nós somos estimulados Por aquilo que vem Do nosso sensorial Por exemplo, do aroma Então, se a gente Chega em casa E tem um cheirinho de comida Isso vai dar vontade de comer, não vai? Quem que não chega em casa Pensa esse horário A gente chega em casa Tem um cheirinho de comida Dá vontade, né? Ou a gente está num lugar E que tem o aroma De uma comida sendo feita Ou, enfim, pronta Isso nos dá vontade Isso gera outros movimentos Isso faz com que a gente Fique estimulado sensorialmente A ir para o movimento Na direção da comida, né? Isso fala com muita gente, né? Isso é uma coisa que é importante A gente pode ficar atento a isso, né? A Débora está comentando Spray de pão Jogam nas padarias Aham, aham É isso mesmo, Débora Claro, já que traz memórias Traz memórias É afetivo Mas mesmo que não traga memórias Só o estímulo Do aroma Já é algo que nos Deixa mais abertos Para comer Isso também faz parte E, claro, traz memórias Muitos e muitos Movimentos De que a gente pode Com o cheirinho De um determinado alimento Lembrar de algo Lembrar o prato De alguém O que fazia O que fazia Não sei quando O quanto que isso faz parte Pacientes mais Sensoriais Tem pessoas que tem mais E tem pessoas que tem menos Percepção sensorial Tem pessoas que são Os hipersensíveis São aqueles que sentem muito Forte as coisas Eu tenho alguns pacientes Assim Que também Às vezes o estímulo Pode ser até demais E eles conseguem perceber Diferentes tipos de aroma E aromas até Que as pessoas Em geral Não perceberiam E o tanto que Isso pode ser Um estímulo positivo O quanto que isso pode ser Um estímulo negativo Mas a gente pode sim Ter um estímulo de fome Por conta do olfato Do que está acontecendo Do cheirinho que está vindo Isso tudo faz parte Isso tudo Enfim Pode mexer com a gente E os pacientes Que tiveram Covid E o quanto que Eles relatam Que se sentiram mal Que isso afetou A alimentação Eu tenho uma paciente Que ela diz assim Nossa A alimentação Para mim Ficou uns meses Sem ter O mesmo gosto Sem ter Eu não tinha A mesma vontade De ir para a alimentação Justamente porque Justamente porque Quando essa pessoa Fazia E se alimentava Ela não tinha Esse sensorial Ali Estava prejudicado Por conta do Covid Um outro estímulo De fome Um outro tipo De fome Que eu queria trazer Para vocês Isso também é bem típico Em quem tem comer emocional É a fome de boca Sabe aquela expressão Boquinha nervosa Aquela pessoa Que precisa mastigar E que às vezes É uma coisa De mastigar Mesmo Ela precisa ir Às vezes até Para Para que ela Para o mastigar Para coisas mais Às vezes duras Para coisas Às vezes mais crocantes Que pode ter a ver Até com o ouvido Mas tem essa Fome De vontade De mastigar E às vezes A pessoa fala Eu não estou com fome Eu só queria Mastigar algo Isso pode sim Também ser um estímulo E a nossa mastigação Ela é uma das formas Da gente aliviar A agressividade Então às vezes Pacientes que tem Uma vontade De mastigar Uma necessidade De mastigar Algo Às vezes Podem até ir Para balas Chicletes Mas essa vontade De mastigar Às vezes diz Também de uma questão Com a agressividade Uma questão emocional Com a agressividade Então quando a gente diz As boquinhas nervosas É justamente Essa vontade De comer De mastigar E que às vezes Tem muito mais a ver Com a boca Do que necessariamente Com o estômago Com a fome Então essa questão Também pode estar presente A fome de boca Vocês já sentiram Vontade de mastigar algo Vontade de Realmente morder Isso pode ter aí também Um tipo de fome Presente em algumas pessoas Pessoas que tem Um perfil mais beliscador Com alimentação O que é um perfil Mais beliscador? É aquela pessoa Que está o tempo todo Beliscando A gente chama isso De perfil beliscador As pessoas que tem Um perfil beliscador Muitas vezes Ela tem essa Fome de boca Que é essa vontade De mastigar 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 Então os pacientes Mais beliscadores Eles tendem a ter Essa fome E a necessidade Desse estímulo De mastigação Muitas e muitas vezes A vontade de mastigar A boquinha nervosa Tem a ver sim Com a agressividade Com o soltar Às vezes Muitas vezes A energia que está aqui Presa nesse segmento Às vezes pode trazer também Uma questão mais Psicosomática Pacientes que tem bruxismo Eles tendem a ter Essa fome de boca Que é essa vontade De mastigar Essa necessidade Às vezes De mastigar E o que que significa Essa fome de boca Essa vontade de mastigar Pode ter Um apelo emocional Da agressividade Mas também pode ter Movimentos de tensão Movimentos de tensão Aqui Aqui neste anel Neste segmento Então quando a gente fala De psicosomática A gente vai olhar sim Porque às vezes O sensorial Está muito ligado Com o corpo Com aquilo que está ali E às vezes a pessoa Tem uma tensão A pessoa tem um nível De estresse muito alto Tem uma tensão E ela tem essa fome de boca E também é uma forma Do corpo aliviar Essa tensão Diminuir a tensão Então se você tem Uma tendência A esse estresse Essas tensões De cervical Cervicalgias Cefaléias tensionais Bruxismo Existe uma tendência Maior Uma inclinação Sua maior Para esse tipo De fome E para um perfil Mais de beliscar Justamente para De alguma forma Manter ali Movimentado aquilo Não sei se faz Tanto sentido Se eu for muito longe Mas acho que Essa é uma fome É uma fome Bem típica Essa Essa é uma fome Bem típica E que às vezes A pessoa não se dá conta Isso não é necessariamente Emocional Isso é uma fome Sensorial Uma fome de boca Pode parecer Um nome estranho Assim Fome de boca Mas é legal A gente pensar Assim É uma fome Que está ali Mexendo nesse segmento Faz sentido Não faz? A Débora está dizendo Que sim A Vanusa Boa noite A Marília A Marília está pensando Então vamos adiante Vamos para as outras fomes Uma outra fome Muito sensorial É também A de tato Vocês já repararam Que às vezes A gente tem vontade De comer coisas Com a mão De pegar Vamos fazer uma brincadeirinha Será que tem o mesmo sabor A pizza que a gente come No prato E a pizza que a gente come Na mão O pessoal de São Paulo Que gosta muito de pizza Geralmente Eles Há polêmicas Nesse assunto Então Será que tem o mesmo sabor Porque a gente também Muitas vezes Tem o nosso sensorial Nossa fome mais Do sensorial Voltada também Para o tato Às vezes é voltado Para aquilo que a gente quer Pegar E pôr na boca Também pode estar Muito presente Aqui em pacientes Que tem perfil Beliscador Que pega aqui Um pedacinho Que pega um negocinho Que pega um negocinho Aqui E que faz esse movimento Aqui De pegar De comer com a mão Tanto é que pacientes Às vezes Que tem compulsões Alimentares graves Eu atendo pacientes Que tem compulsões Alimentares muito graves Eles tem uma tendência A comer com a mão Às vezes nem pôr num prato Comer com a mão O que que significa isso? É uma fome Que tem a ver E que está mexendo Com o nosso tato Então a gente chama isso De fome de tato Que às vezes Também tem essa necessidade É bem sensorial Vocês perceberam Que todas essas fomes Que eu estou falando agora São fomes bem sensoriais Seja de olhos Nariz Boca Tato Que às vezes A gente pegar também Pegar nesse alimento Na mão E o que que significa isso? Isso pode trazer memórias Isso pode trazer lembranças Isso pode ser Uma necessidade do sensorial Vocês não tem vontade Às vezes De pegar Alguma coisa com a mão A Débora está falando Que é mais gostoso É porque exatamente Mexe com esse nosso sensorial Então, claro Que cada pessoa Teve uma história Com esse sensorial Porque isso também Tem a ver Com a nossa introdução Alimentar Crianças que pegavam Mais na comida Às vezes tem Uma relação Uma inclinação maior De continuar pegando Na comida Continuar sentindo E esse sensorial Ele é bom Ele não é necessariamente Um sensorial ruim Eu sei que aqui Eu estou dando alguns exemplos De uma fome sensorial Que está desregulada Mas a gente pode entender Que isso no equilíbrio Isso é fantástico Porque deixa a gente Muito mais conectado Com o nosso corpo Com o alimento Isso pode ser incrível E o último O último sentido Que eu não falei aqui É o ouvido E aqui no ouvido A gente volta Para aquela questão Daqui Desse segmento E o quanto Que às vezes A pessoa também Precisa comer coisas Que façam barulho Reparem nisso Tem pessoas Que tem Essa inclinação Maior Para se alimentar De alimentos Que façam barulho Que são crocantes Reparem que existe Uma certa satisfação Em algumas pessoas Nisso De comer coisas Crocantes Coisas que sejam Barulhentinhas E que isso Muitas vezes No piloto automático Pode levar Com que essa pessoa Essa pessoa Está no piloto automático Comendo alimentos crocantes Comendo Ele é tão barulhento Que às vezes Ajuda a pessoa A fazer o que? A exagerar Quem que nunca comeu Uma pipoca E talvez Tenha exagerado O alimentos crocantes Existe uma tendência Muito maior Ao exagero Justamente porque O barulho De alguma forma Faz com que a pessoa Se distraia E se ela está No piloto automático É um prato cheio Para ela ir E fazer um movimento Sim De exagero Então essa fome De ouvido Essa necessidade De alimentos crocantes Também é um tipo De fome É um tipo De estímulo E esse é um estímulo Que esses cinco tipos De fome Que eu falei Para vocês agora São estímulos Completamente sensoriais E que dependendo De como a gente está A gente pode ter Através desse estímulo A gente pode sim Ter uma maior inclinação Para se alimentar Mesmo sem tendo A fome Fome propriamente dita A fome fisiológica Então é legal A gente pensar nisso A gente pensar O quanto que essas fomes Essas fomes Que estão aqui presentes No nosso dia a dia E que tem a ver Com o nosso sensorial Elas podem sim Estar legais E contribuindo Para a gente Fazendo com que a gente Fique mais conectada Com a nossa alimentação Ou elas também Seriam um estímulo Negativo Para se alimentar Mas fez sentido Para vocês? Essa coisa do sensorial Ela é muito legal Porque algumas pessoas Têm uma boa percepção Disso E tem pessoas Que não tem percepção Disso E que quando eu ensino Isso nas minhas aulas Elas falam assim Nossa Priscila Nunca tinha pensado nisso Nunca tinha parado Para perceber isso Mas que às vezes Isso está sendo um gatilho E isso pode sim Estar presente ali Em momentos de exagero Especialmente nos beliscadores Vocês são beliscadores Ou conhecem alguém Que seja beliscador Essa mania De beliscar Ela muitas vezes Tem a ver com Esse estímulo sensorial A necessidade Desse estímulo sensorial Então De alguma forma Aqui a gente pode Entrar em fomes Diferentes Percebe? Fomes diferentes Da fome Física E fome Emocional Percebe? Olha Eu já falei Cinco tipos de fome Diferente E a gente não falou De fome física E nem emocional A gente vai chegar Nelas ainda Então assim Se eu consigo listar Tudo isso de fomes Percebe que é Muito mais complexo Boa noite Para quem está chegando Pode ser assim Até muito mais complexo Porque existem Vários tipos de fome Existem vários Estímulos Que nos levam a comer Eu falei Eu falei Esses cinco Vamos para mais Porque a gente tem Mais um tanto de fome A gente tem Mais um tanto de fome Uma fome Que a gente pode Entender Que é a fome Propriamente dita É aquela fome Que eu até ensinei Vocês a graduar Lá na aula três Do workshop Quem assistiu A aula três Do workshop A gente falou Um pouquinho de fome Dessa dualidade Da fome Fisiológica Para a fome Emocional E a gente teve A reguinha da fome Lembra? E na reguinha da fome A gente estava Naquela aula Falando muito Da fome Que é a fome Do estômago mesmo A fome Do que o corpo Está precisando Da necessidade energética O que o corpo Está pedindo Para você De nutrientes Então essa fome Que a gente chama Também de fome Fisiológica A gente pode chamar Da fome do estômago A fome Do nosso corpo Que é diferente De um outro tipo De fome do corpo Que eu já vou chegar Mas esse tipo de fome É aquela fome Que a gente vai sentir De tempos em tempos Então a gente vai sentir Todos esses tipos De fome Mas a gente vai Sentir de tempos Em tempos Essa fome Que é a fome Propriamente dita A fome fisiológica E quando a gente Se conecta Com essa fome Fisiológica Muitas vezes A gente consegue Graduar Que é aquela Reguinha da fome Que eu expliquei Para vocês na aula 3 E se você Não conseguiu Graduar Se você fez A aula 3 Tentou graduar E não conseguiu Isso quer dizer Que você precisa Melhorar a sua Autopercepção Quer dizer Que você Tem uma dificuldade Na autopercepção Justamente porque Às vezes A conexão com o corpo Não está tão legal Quando que a gente Perde a conexão Com o corpo Quando a gente Faz muitas dietas Tem muitos ciclos De ganho E perda de peso Quando a gente Faz compulsão Alimentar Todos esses Né Esses movimentos Na direção Da 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 comida Que podem ter Altos e baixos Eles influenciam A nossa percepção Corporal Então se você Teve muitos Altos e baixos Ou teve compulsiva Ou tem um comer Emocional muito forte A tendência A tendência Super É que você Acabe Não conseguindo Graduar Então aquela Reguinha lá Ela pode até ser Um pouco de Diagnóstico Porque se a gente Percebe que Não consegue Graduar ali A gente A gente Tá falando De uma Dificuldade De percepção Né De auto Percepção E a gente Vai poder Fazer o que? Melhorar isso Né A gente Vai poder Atuar Exatamente isso Porque a gente Usa as ferramentas Mas só saber As coisas E só usar As ferramentas Não é suficiente A gente Precisa ter uma Estratégia Pra Atuar Aí Entende? A gente Precisa ter Uma estratégia Por isso Que o nome Da live De hoje É Fome Ferramentas Estratégias Né Então A reguinha Da fome Ela é Uma ferramenta Mas se você Não tem Uma estratégia Para melhorar Essa reguinha E essa forma De você se conectar Seja com a fome Seja com todo Esse sensorial Que eu expliquei Dessas cinco fomes Que eu já expliquei Cinco fomes Pra vocês hoje Né Essas cinco fomes Que eu expliquei Se você não tem Esse contato Vai ser muito Mais difícil Né De você Conseguir sair Você vai ficar Só sabendo Só entendendo E sem conseguir Sair Desse movimento Porque a gente Vai precisar De uma estratégia Para sair Desse movimento Né Então O que mais Assim Além dessas Seis fomes Eu falei Seis fomes Né Porque tem a fome Do estômago A gente A gente tem Uma fome Que ela é Um pouco Difícil Às vezes Da pessoa Perceber Que é a fome Do corpo Eu chamo ela De fome Do corpo O que que é Essa fome Do corpo Gente É quando A gente Tá numa Boa conexão Com o nosso Corpo A ponto Do nosso Corpo Conseguir Dar sinais Pra gente Do que a gente Precisa Ou do que a gente Deveria se alimentar O nosso corpo Ele nos dá Sinais O tempo Todo Né Ele dá Sinais O tempo Todo Eu já brinquei Com vocês Né Pensa na sola Do pé Você tava Recebendo aquele Sinal da sola Do pé Né Mas quando eu falo Pra você parar Pra pensar Você vai se Conectar com Esse sinal Que tá ali Mas esse sinal Já estava ali O tempo Todo Né Ele já Estava ali 100% Do tempo Então quando você Se conecta Né Com aquilo Você traz O sensorial E é exatamente Esse movimento A fome Do corpo Ela é Quando a gente Consegue ter Uma boa conexão Com o nosso corpo A ponto Da gente perceber Que o nosso corpo Tá precisando De certas coisas Ou não Né Vocês já viram Por exemplo Mulheres gestantes Que às vezes Tem desejos Meio malucos Né E que Enfim É Esses desejos Os malucos Significam O que Minha gente Significam Que ela O corpo dela Tá dando sinais De algo Que ela Precisa comer Né Então quando a gente Tem uma conexão Bacana Com o nosso corpo A gente consegue Inclusive Perceber Esses sinais Que vem do corpo Né E não é todo mundo Que consegue Né Eu digo que essa É uma fome Mais evoluída Né Porque ela é uma fome Que não é todo mundo Que consegue Que consegue perceber Deixa eu ver O que a gente Tá falando Aqui Olha lá Débora Tá falando Hoje eu disse Que só comeria Quando estivesse Com fome Graduando Comi só duas vezes Almoço e janto Não tive fome Emocional Que bom Débora Vai percebendo Vai percebendo O teu corpo A Nanda Tá perguntando No método Vamos aprender A estratégia Nanda É exatamente Isso que é O método O que que é O método Eu peguei Todas as minhas Ferramentas E eu montei Uma estratégia Pra gente ir Implementando Ela aos poucos Sem perder o foco E conseguir Pôr na prática Então é exatamente Isso que eu chamo De estratégia Né Exatamente isso Né Porque é legal A gente entender Né Eu ensino Muitas coisas aqui E as vezes Isso que eu ensino Já ajuda Olha A Débora já percebeu Um pouquinho de fome Porque as vezes Uma coisinha Que a gente vai lá Percebendo a fome Graduando A gente já vai melhorando A gente vai pondo em prática Mas tem pessoas Que tem muita dificuldade De fazer mudanças Significativas E daí sim A gente precisa De uma estratégia Né E que é uma estratégia De tratamento Né Gente Porque não tem como A gente Falar de Resolver o comer emocional Sem falar de tratamento A Lini tá perguntando E o desejo de doce Já chego lá Eu tô Eu tô Eu separei Dez fomes aqui Pra gente conversar hoje Calma que eu já tô Na sétima Né Tô brincando Eu já perdi as contas Mas a fome Do corpo Ela é essa fome Tá gente Eu acho que vocês entenderam Né Essa fome Dessa conexão Que as vezes O corpo vai nos dando sinais E esses sinais Podem ser Muito interessantes Pra gente Né Uma outra fome Que é muito típica E pode ser A fome Do doce Que a Lini Tá perguntando É a fome Da mente Né O que que acontece Muitas vezes Na nossa mente Né Até hoje Eu tava dando Supervisão Pro meu grupo De Supervisionandas Eu tenho um grupo De psicólogas Que eu dou supervisão Né E daí Esse grupo Uma delas Trouxe um caso E ela me falou Exatamente Um caso De uma paciente Assim Que ela tinha Tanto movimento Ruminativo Na cabeça dela É uma paciente Típica Né Ela tem Tanta ansiedade Ela tem Tanta coisa Passando na cabeça Dela O pensamento Às vezes acelera Né Às vezes fica Aquele pensamento Acelerado Agitado Ruminativo Preocupado Ou seja Existe tanto Movimento De mente Aqui Que às vezes Isso é Um certo gatilho Para que essa pessoa Tenha Uma fome Emocional Mas é uma fome Da ansiedade É uma fome Do pensamento Acelerado É uma fome Realmente Da mente Né Então a gente pode Até separar Aqui Né Quando a gente fala De fome emocional Muitas vezes Fomes que tem a ver Com a energia Psíquica Em agitação Né E esse tipo De fome Ela é uma fome Muito interessante A gente ficar atento Porque pode sim Ser um gatilho Meio que Sem a pessoa Até conseguir parar Né Porque às vezes A pessoa está Tão agitada Isso já aconteceu Com vocês Às vezes a pessoa Está tão agitada A cabeça dela Está tão Cheia de coisas Que de repente Vem lá Ai Queria um doce Né Ai Eu queria Não sei o que Justamente porque A gente está falando De um desequilíbrio No nível de energia Tá Então O que que é Esse desequilíbrio De nível de energia A energia está Está toda Para cima Está toda Na cabeça A energia está Toda aqui Nos pensamentos E às vezes a pessoa Tem até um prejuízo Na conexão Com o corpo dela Né Com o corpinho mesmo Né E todas essas fomes Que eu falei antes Do sensorial Elas são fomes Que elas precisam Muito do corpo Né E elas são positivas A gente pode trazer O nosso sensorial Para nos abraçar E fazer maravilhas Quando a gente fala De tratamento Né De comer emocional Mas quando a gente Tem um gasto De energia mental Muito elevado A tendência é Que a gente Desconecte um pouquinho Do corpo Né Porque energia Gente Ela vai E ela vem Né Mas a gente Não tem como criar Né Então se a gente Está gastando muito De um lado Está faltando do outro Né Então não sei se isso Faz sentido para vocês Mas esse excesso De ruminação Esse excesso De energia aqui Né Mental Isso muitas vezes Faz com que a pessoa Vá para um movimento De fome emocional Né E é uma fome emocional Desencadeada por Gatilhos da Ansiedade Né Existem muitos Gatilhos da ansiedade Eu estou só mostrando Né O principal Que aparece E esse é um gatilho Que as vezes a pessoa Sente que ela Precisa Né Tem gente que fala assim É um pensamento Que vem Que eu preciso De um doce E que eu preciso Comer Ou que eu preciso Mastigar Né Isso também é Um movimento De fome Com gatilho mental Né O gatilho de Ansiedade É um gatilho De ansiedade É um gatilho Que vem da mente Né É um gatilho Que fala Que fala da Energia psíquica Em desequilíbrio Né Então esse é um tipo De fome Que a gente chama De fome da mente E eu estou falando Da ansiedade Aqui A Aline está falando Que está fazendo Sentido para ela Legal Aline Então era isso Né Então eu estou falando Da ansiedade Mas também pode ser Pré-ocupação Tá Pré-ocupação Ela também pode fazer Esse movimento De ocupar a mente Aí né Bastante Então a pré-ocupação Inclusive a pré-ocupação Tem uma tendência Muito grande Né De gerar a vontade Pelo doce Né Porque também é uma forma De compensar Então eu estou Tão preocupada Né Estou tão Preocupada Com determinado assunto Que daí eu É quase como se Eu fizesse um movimento De compensação Frente a esse excesso De gasto energético Mental Né Então esse é um ponto Bem legal Da gente ficar de olho Né A Débora está comentando Fome emocional é terrível Porque podemos comer O que for Que nada preenche Paro quando passo mal Exatamente Não preenche Porque na verdade A gente está falando De um desequilíbrio Né A gente não está falando Realmente de uma fome Né A gente está falando De um desequilíbrio E isso pode estar presente Em muitas pessoas Exatamente dessa forma Que você está falando Né Que nada preenche E daí a gente está falando Hoje de vários tipos De fome E esse nada preenche Pode também ser Muito o emocional Então a fome do coração Que a gente chama Fome emocional Né Ela é aquela fome Do conforto Né Às vezes daquilo Que a gente está sentindo E que a gente vai lá Buscar uma comida Confortável Não existe aquele termo Comfort food Exatamente isso Aquela comida Que a gente Vai buscar Como uma forma De confortar Né Uma forma De acolher Tem pessoas Que vão buscar a comida Porque elas se sentem Sozinhas Tem pessoas Que vão buscar a comida Porque elas querem companhia Ou porque elas estão Tristes Né Essa fome Daí Que vem uma fome Do coração Que eu separei hoje Né Já que eu estou falando De dez tipos de fome Eu estou separando Então Separei a fome da mente Da fome do coração Né Então a fome A fome do coração Ela é essa fome Né Que a gente busca Acolhimento A gente busca Um lidar Com essa emoção Que está aqui Que também pode ter O impulso para o doce Que também pode ter O impulso para vários tipos De alimentos Que são afetivos Que são emocionais Alimentos Que confortam Às vezes são alimentos Quentinhos Cada um tem um jeitinho Né De ter uma inclinação Para o alimento Mas isso pode sim Estar muito presente Essa fome do coração E que é muito simbólica Né gente Porque aqui Né A fome do coração Quando a gente fala Assim desse lugar Aqui Vamos pensar que simbolicamente A gente usa muito Esse lugar Né É o lugar das emoções Mas é o lugar do eu Né Quando a gente fala eu A gente aponta aqui Né É o lugar do eu É o lugar das emoções Também é o lugar Do desconforto Né Tem pessoas que falam assim Ah eu sinto um vazio Né Tem pessoas que Quando falam do vazio Elas apontam aqui Tem umas que apontam Mais na barriga Né Então é esse lugar Muitas vezes ambivalente Muitas vezes cheio de emoções Às vezes de emoções Que a pessoa não tá sustentando Não tá lidando bem Isso pode ser aí O que a gente chama De a fome do coração Uma fome bem emocional Né Uma fome bem voltada Para o conforto Para a compensação Às vezes Frente a determinado alimento Né A Nanda tá comentando Exatamente esse o pensamento Preciso comer algo crocante Ou doce É você percebe Nanda Que tem esse Do sensorial Crocante é bem típico Bem típico De pessoas que tem lá Um movimento mais Né Nervoso Às vezes Mais do ouvido Ou da boca Né Que precisa mastigar Às vezes que é algo Também Que seja gostoso Algo que seja palatável Né A fome da boca Também pode trazer Uma preferência Pelo quente Pelo frio Né Pelo tipo de De sabor Né Tem pessoas que tem preferência Mais pelo doce Mais pelo salgado Tem gente que gosta Do picante Tem gente que gosta Enfim né Todos os sabores A gente também tem preferências E aberturas Então quando a gente fala Né Desses tipos de fome Mais sensoriais Eles podem estar Ancorados também Junto com as fomes Mais emocionais Né Então todas essas fomes Que eu falei Hoje pra vocês Elas podem coexistir Né E quanto mais fomes A gente vai tendo Junto Mais difícil Vai ser A gente resistir Ao impulso Na direção da comida Né Eu acho que é esse O ponto que eu vim Explicar pra vocês Hoje Né E que às vezes A gente vai conseguir Graduar A fome Entender Que nem a Débora Deu exemplo Né Ela fez aula 3 Pegou lá A reguinha E tá Né Tá cuidando Da Da percepção De fome Dela O que é Super legal Mas por outro lado Eu provoco vocês Pensar Né Será que é só isso Não é Às vezes a gente tem Outras Derivações Aí que podem vir Né Desses movimentos Da fome Na direção da comida Eu acho que é legal A gente entender Né Então pra que Que serve Né Essas ferramentas Tudo isso que eu ensino Pra vocês aqui Pra que vocês vão Tomando consciência Algumas pessoas Já vão tendo Insights Algumas pessoas Vão falando assim Nossa é verdade Faz sentido Não tinha pensado nisso No sensorial Nisso Naquilo Né Vocês já tinham parado Pra perceber Todos esses tipos de fome Né Porque provavelmente Vocês de alguma forma Já sabiam Né O sensorial de vocês Tá aí Né Vocês já De alguma forma Já tinham Né Feito contato com isso Mas às vezes Quando a gente nomeia Quando a gente fala Nossa é verdade Faz sentido isso aqui Né A gente vai também Dando um pouquinho mais De contorno E daí O que que a gente Precisa para mudar Quando a gente tem Uma questão com a fome Né Quando a gente percebe Que tá O sensorial desregulado Ou que a gente tem Uma fome Mais de ansiedade Ou uma fome Ou uma fome Mais do coração O que que a gente faz Então A gente vai Recorrer As técnicas Eu ensino aqui Várias técnicas Pra vocês Ao longo dos vídeos Eu ensino Várias técnicas Mas às vezes A pessoa Fala assim Tá Mas eu não consigo Pôr em prática Não consigo levar adiante E por isso Meus queridos E minhas queridas A gente tem O método Que é uma forma Que eu criei É uma estrutura Ele tem um GPS Ele tem uma estrutura De aulas Pra que você vá Conseguindo implementar Aos pouquinhos Todas essas mudanças A gente abriu inscrições Hoje Não sei por quanto tempo Vai ficar aberta Essas inscrições Mas a ideia é Que a gente possa Ter uma estratégia Então se você sente Que faz sentido E que você precisa De uma estratégia É um convite Quem sabe você possa ver Se faz sentido Pra você Se não A gente também Tem vários outros recursos Terapia A gente tem Outros tipos De forma de tratamento Mas é um tratamento Muito legal Mesmo pacientes meus Muitas vezes Eu recomendo Que eles façam Justamente porque Tem essa estrutura É uma estratégia É uma estratégia Tão bem delimitada Que fica difícil A pessoa Às vezes Fugir No sentido Fugir de Se perder De ir por ali Se distrair Não consegue mais Graduar Ou se distrair Ou a ansiedade Tomou conta Porque às vezes A gente tem Movimentos Bastante Sabotadores Às vezes A gente tem Movimentos Bastante Voltado Para as nossas Crenças Que às vezes A gente não tem Nem consciência Das crenças Quem assistiu A live de crenças Escutou eu falando Que às vezes A gente tem Crenças muito Inconscientes E essas crenças Inconscientes Elas podem ser Super sabotadoras Quem não assistiu A live de crenças Foi ontem A live de crenças Pode voltar lá E assistir Tá aqui no meu IGTV Justamente porque Para que a gente Possa ir fazendo Contato Possa ir organizando E possa Enfim Não só Compreender Mas ter Ferramentas Ter técnicas Para colocar em prática E ter uma estratégia Para colocar em prática Ao meu ver Como especialista Essa é a melhor Forma da gente Resolver O comer emocional Espero que isso Faça sentido Para vocês As inscrições Do método Estão abertas Quem se inscrever Até hoje Tem uma consulta De avaliação inicial Comigo Não é uma consulta Obrigatória Para quem vai fazer O método Mas eu acho Que vocês vão gostar De conversar Comigo um pouquinho Ter a minha visão Sobre o comportamento Alimentar de vocês E é isso Gente Quem está chegando agora Oi Patrícia Que chegou agora Hoje a gente falou De nove tipos De fome Seria muito legal Se vocês Tiverem interesse Assistir desde o começo Quem perdeu o começo Porque é um conteúdo Muito legal E quem sabe Faça vocês Pensar um pouquinho Sobre como Que vocês Têm percebido A fome E como Que vocês Têm ido Na direção Do alimento Porque isso É uma coisa Assim também Muito legal Tá bom Então um beijinho Boa noite Até mais Tchau